O Criativo 2.0 acabou de ser anunciado. Além disso, neste vídeo vamos falar de diversas mudanças que vão acontecer na temporada 2. Começando pelo mapa, mais especificamente por Mega Cidade. Que pra quem reparou no trailer, Mega Cidade parecia muito maior do que de fato chegou no jogo. No final das contas, quando a gente entrou lá, parecia até um tipo de clickbait da Epic Games. Mas aparentemente não é bem isso que aconteceu. Os leakers encontraram um vazamento sobre o mapa pessoal. E a ideia é que a região de Mega Cidade se expanda com o passar das atualizações. Na verdade não só Mega Cidade, mas todo o novo bioma que recebemos do mapa. Até mesmo uma pequena ilhazinha, que não existe atualmente, passará a existir. E dá pra ver também nesse vazamento, diversas dessas novas construções no estilo japonês aparecendo pelo mapa. Como se fossem pequenos minis dojos aparecendo por toda a região. E enfim, chegamos na Mega Cidade. Que dá pra reparar ali no cantinho, uma pequena expansão desse local. Podendo até indicar que até o final da temporada, essa região se expanda ainda mais. E a Epic Games está percebendo que toda essa expansão ali do mapa é um problema. Pouso que estão criando uma nova mecânica de tempestade dupla pessoal. Esse é o maior mapa que já tivemos em todos os tempos do Fortnite. E eu não sei se vocês perceberam, mas as partidas parecem estar durando muito mais. Tá até meio cansativo. Então o sistema de tempestade dupla está sendo trabalhado. Aonde nos finais de partidas teremos dois locais safes separados pela tempestade. Que no final vão se convergir a apenas uma tempestade central no meio das duas. Eu achei isso muito louco. O que você acha dessa ideia, mano? Mas toda essa expansão de mapa pode ser destruída num piscar de olhos. Recentemente eu trouxe pra vocês uma teoria de que um vulcão poderia estar aparecendo na ilha muito em breve. E essa teoria está tomando forças, pessoal. Diversos canais que falam de Fortnite já perceberam isso e estão criando as suas próprias teorias em cima disso. Será que esse local será realmente um vulcão? A montanha se parece muito. Temos o visual magmático da Skin Mizuki. As fontes termais. Os geysers aparecendo pelo mapa. Quem sabe, hein? Inclusive, o DS fez um vídeo incrível acrescentando um pouco mais a essa teoria. Falando sobre esse calor do vulcão, o calor dos geysers poder descongelar o gelo que temos no mapa. Trazendo talvez pra temporada 3 uma nova temporada no tema de inundação. Assim como a temporada 3 do capítulo 2. Já que a Epic tenta fazer um sistema de espelhamento de temporadas a cada capítulo. Claro que são tudo teorias, pessoal. Pode nada ser verdade. Mas eu recomendo o vídeo dele porque ficou muito bom. Enfim, sem teorias agora, vamos falar de um item que de fato está pra chegar no jogo. Ele, na verdade, está prestes a ser lançado. Eu tô falando da pistola inteligente. Vimos um pouquinho dela no trailer, aonde o personagem, ali em cima de um trilho, mira, crava a mira em um inimigo e depois atira. Como se fosse um tipo de tiro perseguidor. Talvez lembrando o lança-mísseis de bigorna, que literalmente travam os mísseis em veículos. Mas agora, sendo uma arma no estilo pistola e que cravaria a mira em inimigos comuns. Ela levará cerca de 0.4 segundos pra cravar a mira no inimigo. E terá um tempo de delay de 0.5 ali a cada disparo. Eu tô muito ansioso e eu acho que muitas armas vão aparecer nessa temporada 2. Como o lança-vagalumes, por exemplo, que a gente citou um tempo atrás. E que já estava praticamente pronto. Só falta a Epic Games lançar. E falando de armas, uma arma foi modificada no jogo e agora tá valendo muito a pena levar ela. A espingarda de combate teve o seu dano aumentado, cara, de forma significativa. Agora eu acho que vale a pena levar ela demais. Na sua versão lendária, 8 de dano a mais você causará nos inimigos, rapaziada. Isso contando que você acerte o tiro no corpo. Se for headshot, isso multiplica. Eu já gostava dessa doze nessa temporada, agora tá compensando muito mais levar ela. Outra arma que sofreu uma modificação foi o rifle de precisão, sopro do dragão. Dragão, aham gente, isso aí. Agora, esse rifle atira mais rápido, pessoal. Mas como assim, Pedro? Ele só tem uma bala. Então, é que se você tiver com um otimizador que aumenta as balas das snipers. Você vai conseguir atirar as duas balas de forma mais rápida. Fica aí a dica. E falando em otimizador, a Epic finalmente mexeu nos dois melhores otimizadores dessa temporada. Era meio previsível que eles iriam fazer isso. Agora, o otimizador munição média ampliada foi reduzido de um aumento de 33% na munição da sua AR para apenas 20%. Cara, foi quase uma queda pela metade. Mas realmente tava muito quebrado. O rifle do calço aumentava de 30% para 39%. Era muita força, cara. E o outro otimizador modificado foi o munição deslizante. Antes, você ganhava munição a cada 0.4 segundos deslizando. Você ganhava munição demais, cara. Chegava a ficar com munição cheia no inventário. E agora, a modificação foi feita para ser a cada 1 segundo deslizando. Uma baita modificação. Talvez até tenha destruído esse otimizador. Mas é que ele tava muito forte. E como esse é um vídeo de atualizações que chegarão, a gente tem que falar de novos otimizadores também. E um dos otimizadores que vão chegar ainda essa season é um que trará uma arma muito antiga de volta para o jogo. Que é a espingarda de carga. Junto a isso, nesse mesmo otimizador, também vamos receber a pistola repulsora. Eu espero que a Epic Games melhore um pouco a espingarda de carga antes de trazer dessa forma para o jogo. Porque com as dozes atuais, eu acho que não vai compensar pegar ela não. Também teremos um novo otimizador chamado Hora do Jogo. Que lhe dará uma caixa de pizza. É da hora, eu gosto desse item. Porém, se for uma só, não compensa. Temos um outro aqui que seria algo como Armamento de Rastreio. Aonde receberemos uma pistola rastreadora das sombras e um sinalizador. Interessante. E além de muitos outros otimizadores, também receberemos algo como Explosão de Primavera. Que nos concederá um lançador de ovos de Páscoa, rapaziada. Provavelmente, esse otimizador deve chegar junto ao evento de Páscoa desse ano. Que já está sendo trabalhado. E inclusive, em breve, veremos as galinhas que estão atualmente no jogo colocando ovos de Páscoa. É estranho, mas sim. Esses ovos nos darão um efeito de baixa gravidade. E eu acredito que é por isso que as galinhas não foram removidas do jogo nessa temporada. Já que todos os outros animais foram. Agora um segredo em Mega Cidade, que poucas pessoas deram bola, é sobre os hologramas. Em alguns deles, você pode perceber algumas skins que chegarão no jogo em breve, rapaziada. A galera já conseguiu associar três dessas skins dos hologramas a skins que a Epic Games enviou em pesquisas pra gente. O melhor de tudo é que são skins bem bonitas. Como vocês estão vendo, tô muito ansioso pra Epic Games lançá-las na loja. Outra skin que deve voltar em breve também é de uma personagem muito importante pra história do jogo, pessoal. A Doutora Sloane pode estar de volta logo, logo. Os leakers descobriram que a Epic Games está trabalhando em uma versão de areia dela. E isso a gente já sabia há muito tempo, porque eles enviaram essa versão de areia dela nas pesquisas já faz um bom tempo, cara. Porém, recentemente os leakers descobriram que nessa temporada a skin está sendo sim construída. A dúvida é, por que ela estaria voltando agora, hein? Será um retorno dela na história? Quem sabe até mesmo um spoiler do passe de batalha da temporada 3? Mas claro, se ela vier na loja de itens mesmo, não esquece de apoiar o Pedro. Você ajuda demais o canal. E falando em cosméticos de uma forma geral, sabia que em breve é bem provável que a gente receba alguns cosméticos de forma totalmente gratuita? Segundo o Ian Zitz, a Epic Games adicionou algumas coisas nos arquivos do jogo relacionadas a tarefas de cosméticos semanais. Isso pra gente resgatar gratuitamente, rapaziada. E o melhor, não será necessário nem ter o passe de batalha. Essas missões serão pra todo mundo. O que será que vem por aí, velho? Eu só espero que não sejam uns sprays aleatórios, como sempre é. E ainda, no tópico de cosméticos, porém, puxando pro modo em primeira pessoa, que teremos no jogo muito em breve, os leakers descobriram que Epic Games já está testando algumas skins nesse modo em primeira pessoa. Provavelmente pra ajustar a visibilidade, já que algumas skins são maiores, tem mais efeitos do que outras. Vai ser um trabalho árduo, cara. Como que configura o Jonas e ao mesmo tempo o Hulk? Da mesma forma, é difícil. O modo está programado pra chegar ainda nessa temporada. Agora é só esperar. E imagina esse modo em primeira pessoa, segurando um sabre de luz, hein? Na verdade, é bem provável que isso aconteça. Está previsto de que, no dia 4 de maio, receberemos uma parceria novamente com Star Wars. Trazendo de volta os cosméticos, o Darth Vader como um chefe mítico no mapa, e até mesmo um novo poder mítico, que seria o poder da força. Com várias e várias habilidades distintas, como vocês estão vendo aí na tela. Além disso, ainda teremos a volta do sabre de luz, e ainda por cima, um novo rifle. Além do rifle blaster, que a gente sempre recebe nessas atualizações. Eu confesso que eu já cansei um pouco da parceria com Star Wars, então não fiquei tão empolgado. Mas tem duas coisas aqui que estão me deixando muito animado. A primeira é o novo sistema de cura, que a Epic Games está trabalhando. É bem provável que, ainda nessa temporada, teremos um novo sistema de shield e de cura na vida mesmo, aonde iremos utilizar somente o tanto necessário, que a gente quer se curar. Se você tiver ali com 90 de escudo, e utilizar um shieldão, por exemplo, você não vai gastar aquele shieldão inteiro. Você vai gastar apenas os 10 de escudo que falta pra chegar a 100. Sobrando 40 de escudo no seu shieldão. Com isso, você poderá utilizar ele um pouco depois, se você quiser. Será que vai ser comum encontrar um kit médico com tipo 2% de cura dentro dele? É claro que isso só deve funcionar com algumas curas em específico. Não daria certo com um splash, por exemplo. E a segunda coisa, que eu estou mega ansioso, é pro Criativo 2.0. Ou melhor, Unreal Editor for Fortnite. Finalmente anunciado pela Epic Games, pessoal. Ele já está disponível na Epic Games, e você já pode adicionar ele à sua lista de desejos. Em breve, ele será lançado, e poderemos testar no dia 22 desse mês mesmo, de março. Então já se inscreve aqui, que eu vou trazer toda a cobertura, trazer uns mapas insanos pra vocês. Deixa um likezão se você curtiu o vídeo, apoia o Pedro na loja. Já nos vemos no próximo vídeo, e falhou!